O Neymar mudou muito, mudando para melhor, eu acho, desde o que aconteceu na Copa, daquela situação dele cair e rolar, que ficou uma coisa irônica no mundo todo, ele vem melhorando. Só que ele ainda não melhorou num ponto. Eu vi várias vezes o lance que ele se machucou, ele teve duas oportunidades para soltar a bola antes da terceira pisada. O marcador deu uma chegada nele, ele tocou a bola para frente, o zagueiro deu outra chegada nele, ele tocou mais para frente. Na terceira o cara veio mais forte e machucou. Então, não era uma jogada perto da área, não ia sair o gol naquela jogada, era simplesmente, na hora que ele sentiu a primeira ou a segunda, você solta a bola para algum companheiro que não vai ter a terceira. Então, o Neymar ainda segura um pouco a bola demais e se coloca em risco nessas contusões bestas.